São Miguel é o bairro que mais pedala no município, e aqui a cultura da bicicleta é muito forte. E essa região que é São Miguel, que liga Jardim Helena, Vila Amara, Pantaná ou La Pena, ele é plano, né? Mas esse não é o único fator, é multifatorial, então qual que é? O IDH baixo e falta de oferta de ônibus, também junta tudo isso. E esses três elementos ajudam o número de pessoas pedalando, não só como uma opção, mas também como necessidade. É meio que um padrão, né? Esses bicicletários de CPTM, eles têm esse padrão que ele não comporta a quantidade de bicicletas locais das regiões. E sempre que você for passar em outros bicicletários, você vai ver mais ou menos uma cena parecida com essa, que são bicicletas amarradas em postes, grades, na frente de um bicicletário, né? Porque não tem espaço. Dentro dos bicicletários também, eu tenho uma discussão que ele não poderia ser só um bicicletário para as bicicletas, eles teriam que servir para os ciclistas também, para poder, às vezes, pegar uma água gelada, às vezes, para poder ter um lugar de descanso, sabe? Para quem trabalha com entregas. E ele não tem um lugar nesse meio tempo para, às vezes, se ele está com sua marmita, sentar e comer. Ele tem que comer em uma praça, comer, às vezes, em uma calçada. Então, talvez, os bicicletários hoje, eles deveriam ser repensados. E é isso, é essa discussão de como fazer para ampliar esses bicicletários, ou então trazer mais fomento. Isso ajuda a precarizar o uso da bicicleta, né? Porque, quando você pensa em bicicleta, você pensa em um ganho na sociedade, né? Então, você tem inúmeras vantagens, seja na área da saúde, mas também seja na área do meio ambiente também, né? Então, a bicicleta, ela não sai devendo nada para São Paulo, enquanto um carro emite quanto CO2 saindo daqui para o centro da cidade, né? Então, São Paulo ganha muito com a bicicleta. Poderia ser porque São Paulo tem dinheiro, tem infraestrutura para conseguir colocar e só falta a boa vontade do poder público, né? Então, vamos lá. 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 Vamos lá.